Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu e minha mãe vamos lá no barracão pra pegar um pouco de amendoim no secador, que a gente tá em época de colheita então tem amendoim lá e a gente vai pegar pra fazer umas receitinhas hoje bora lá? Gente, amendoim aqui, agora bora cozinhar do amendoim que a gente buscou a gente já adiantou o processo e já torramos o amendoim e gente, quando torra o amendoim fica muito fácil pra tirar a pelinha você dá uma apertadinha e olha sai tudinho e com esses amendoim aqui a gente já vai fazer um delicioso bolo que é muito bom, um bolo de amendoim olha como é que tá aqui e esse aqui? e esse aqui, gente, a gente não vai tirar a pelinha porque a gente vai fazer o amendoim doce que muita gente conhece por cri cri então é muito gostoso isso, né gente? então eu volto com vocês o cri cri, o amendoim doce aqui na panela eu já coloquei três xícaras bem cheias de amendoim com essa aqui vai ser a quarta quatro xícaras de amendoim agora eu vou colocar açúcar, gente vai ficar tão bom eu adoro essa receita ó, então eu vou colocar aqui uma xícara e meia e vai misturando tudo, né? é, vai misturando tudo gente, agora é o chocolate em pó uma colher eu tô usando uma colher de sopa bem generosa uma colher de sopa bem generosa hum, delícia e depois de tudo isso a gente coloca uma pitadinha de pó royal que eu vou usar uma colherzinha dessa aqui e de sopa de café uma pontinha uma pontinha pronto, gente agora eu vou mexer depois de mexido a gente vai acrescentar uma xícara de água gente e vamos levar ao fogo e eu mostro passo a passo pra vocês e nem methods a gente hope ? 15 20 20 15 do 20 20 20 20 Gente, que pena que vocês não sentem o cheiro daí do outro lado, porque aqui tá um cheiro maravilhoso. E agora não pode mais parar de mexer, porque senão queima, porque agora tá açucarando, gente. Cricri tá pronto, só que agora não dá pra comer porque tá muito quente. Mas olha o cheirinho, muito bom. Daqui a pouco a gente vem com outras receitas de amendoim. É, gente. Eu e minha mãe resolvemos fazer uma outra receita e dessa vez é salgado. Agora o amendoim não tá torrado, olha. E a gente vai fazer o amendoim salgado. E o processo todo é novo? Forno. O amendoim tá pronto e agora minha mãe vai jogar água com sal pra finalizar. Mexe bem. E agora deixa secar. Já tá pronto. E agora a gente vai fazer o amendoim. Agora minha mãe tá abanando pra sair toda a perlinha do amendoim. Muito entorrado e triturado e agora a gente vai fazer o bolo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.